Vamos ao final do debate Rede TV Isto É, com os candidatos à presidência da República. Em nome da Rede TV e da Isto É, agradecemos aos candidatos, convidados, telespectadores e internautas. Agradecemos também a nossa parceira Isto É e ao apoio do Facebook, YouTube, Twitter e UOL, que tornaram possível a realização do maior debate multiplataforma do Brasil. Nosso dever é contribuir para que você, eleitor, conheça as propostas de cada candidato e possa tomar a melhor decisão na urna no dia 7 de outubro. Olha, você também pode rever a íntegra desse debate no portal da Rede TV. O nosso próximo debate será na sexta-feira que vem, com os candidatos ao governo de São Paulo, dia 24, portanto, sexta-feira que vem. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, uma boa noite e um bom voto. Transcrição e Legendas por Query